Em Paulistas, alguns pontos da cidade foram atingidos pelas chuvas. Na MG 117, estrada de acesso entre Coluna e Paulistas, um rio transbordou, passando sobre uma ponte de madeira que ficou com a estrutura comprometida, ocasionando a interdição. Mesmo assim, algumas pessoas ainda se arriscam passando pelo local, já que não tem outra forma de acessar o município. Em outros pontos na área rural, um buraco se abriu na estrada, ocasionando interdição total. Precauções foram tomadas pelos moradores e os animais foram transferidos de um pasto para o outro. Não há registro de feridos.